E mano, aposto que dessa vez a Nami estava com TPM, o engraçado foi ver Jinbi dizendo que ela estava usando o Haki do Conquistador, ainda bem que ela estava sobrava. Não se preocupe que ela estava com o Haki do Conquistador, não se preocupe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem mais que terá um desfile. Não tem mais nada.